Oi, gente! Tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal, bem-vindos a esse vídeo. O vídeo que eu já vou chegar mostrando pra vocês dois presentes. Esse colar que eu ganhei da Tina, que é uma seguidora aqui da página muito fofa, muito querida. Ela é lá do Sul e tá sempre deixando comentários muito queridos aqui. E ela mesma que fez, gente, achei tão bonito. Falei pra ela que esse pássaro me lembra a Peppa. Quem não sabe a minha calopsita, me lembra muito a Pepinha. Então toda vez que eu olhar, eu vou lembrar dela. E eu tenho uma andorinha aqui também, ó. Eu acho que as andorinhas têm um significado muito legal. Por isso que eu escolhi ter uma aqui comigo. Que é aquela coisa do sempre voltar pra casa, né? De fazer um monte de coisa, mas ter aquele abrigo. Então é uma coisa que eu me identifico muito. E também com aquela frase que eu gosto, que a mandorinha só não faz verão. Mas eu tenho uma outra aqui comigo. Então juntas a gente faz o nosso verão, sim. Então eu fiz essa andorinha. Então eu gosto muito da imagem de pássaros. Gosto muito, achei lindo, Tina. Amei, tá? Muito obrigada. Depois eu vou mostrar pra vocês os mimos que ela me mandou. E essa blusa aqui que eu achei linda, que eu não tinha nenhuma blusa vermelha. E agora com cabelo de mecha. Eu achei que super combina com blusa vermelha. E eu ganhei de presente da minha sogra. Então também achei linda. Acertou em cheio porque eu não tinha nenhuma blusa vermelha. Olha só. Amei. Então já cheguei mostrando dois presentes aqui pra vocês. E vamos conversar hoje sobre body splash. Eu sei que muitas de vocês adoram o tema. Eu também gosto. E hoje em especial a gente vai falar de body splash que tem cheiro de moça rica. Mas presta atenção que é moça rica. Não é cheiro da riqueza. Qual é a diferença? Sabe aquelas meninas ou aquelas mulheres, né? Moças mesmo. Que tem aquele cheiro mais suave. Mas que é um cheiro de produto caro. Cheiro de quem faz o cabelo no salão. Cheiro de quem usa perfume importado. É um cheiro diferente. Suave. Fácil de agradar. Essa vibe que eu encontro nos body splash que eu listei pra vocês hoje. Um cheiro refinado. Um cheiro elegante. Charmoso. Muito feminino. Então é cheiro de moça rica. Pagando barato. Porque é o que a gente gosta. Então vem comigo. Vamos conhecer. Vou começar com o Instance da Eudora. Esse aqui é o de cereja e amêndoas. Eu tenho medo de falar cereja e avelã por conta da Natura. Esse é cereja e amêndoas. Não parece o da Natura, tá gente? O da Natura ele é mais doce, cremoso. Esse aqui tem essa pegada mais suave. Mais fina, mais com as amêndoas presentes e a cereja presente também. Mas não sei porque a razão não ficou parecido. Nem com o perfume da Nina, que também tem cereja e amêndoas. Ou é avelã? Não, acho que o cereja e amêndoas, né? E nem ficou parecendo com o da Natura. Ficou único. Ele tá com um cheiro doce. Que no começo até me lembra um cheiro de sorvete. Ou de calda de sorvete. E é um cheiro bem gourmand. Mas aí se você não gosta de gourmand, deixa ele evoluir que você vai ver só. Claro, você não precisa se forçar a gostar de nada. Mas é só pra você ver como ele muda, tá? Ele sai com esse cheiro de sorvete. Depois esse doce vai ficando mais brando. E vai vindo um lado mais floral, de flor fresca, de flor leve. Um fundo refrescante. Ele fica limpo. Não fica enjoativo. Não fica melado. Fica com esse cheiro de produto bom. Me lembra até os body splashes. Os poucos que eu conheci, assim, da Victoria's Secret, sabe? Naquela pegada, assim, de um cheiro doce, mas limpo. Ó, já tá sumindo. É isso que eu falei, ó. O cheiro de sorvete já vai sendo anulado por um cheiro de flor. Um cheiro de banho, sabe? Nossa, gente. Fica muito especial. Muito gostoso. Me lembra muito esse cheiro de menina no shopping. Com cabelo lavado, sabe? Assim, de quem tá plena. Não precisa estar com nada muito potente pra chamar atenção. Tá chamando atenção porque o cheiro é gostoso. É diferente de chamar atenção porque o cheiro é forte. Eu acho que isso tem uma diferença. Esse daqui faz você curiosar naquele cheiro, sabe? Pensar assim, gente, que cheiro bom? Que cheiro será esse? E ele tem esse charme de ir mudando, de ir evoluindo. Eu acho bem legal. Tem uma fixação muito boa na minha pele e uma projeção que é moderada. As pessoas sentem, deixam rastro, mas não é invasivo. Não é aquele que incomoda em ambiente fechado. Até por ser no Splash, a linha Instance é acessível. Esse daqui é muito, muito, muito legal, gente. Indico bastante pra que vocês conheçam. Ele veio numa época, assim, de tumulto de lançamento, que lançou muita coisa junto. Então, tanto eu como várias pessoas acabou deixando passar batido, né? Não deu palco pra ele, mas ele merece. Ele é muito legal. Deixa aí na tela, mas esqueci de comentar. Tem desconto pra vocês, meus seguidores. Imagina a Priscila, que é a representante Eudora. Então, é só entrar em contato com ela pelo WhatsApp e falar que é meu seguidor, tá bom? Ou pelos links dela aqui também na descrição. E aí você consegue comprar qualquer produto Eudora com descontinho especial. Outro da Eudora, só que agora numa linha mais sofisticada, que é a La Piel, tá? É isso mesmo. A Eudora lançou essa linha La Piel e eles têm um diferencial de que também tratam a pele, né? São hidratantes. Mesmo os splashes, eu acho que o Stance não é, tá, gente? Essa linha La Piel é toda elaborada, toda chiquetosa, toda bacana. Tem várias fragrâncias interessantes, né? E esse daqui, que é o Lotus do Oriente, eu achei mais nessa vibe de refinamento, de cheiro rico, sofisticado. E vocês já repararam que os frascos aqui, eles são meio lapidados, dando já uma impressão, assim, de pedra preciosa, né? De coisa preciosa. Esse é o Lotus do Oriente, tá? E tá dizendo aqui, pele hidratada e perfumada. Por isso que eu acho que o Stance não tem essa característica de hidratar, porque aqui já tá logo em evidência. E é um pouquinho mais caro também do que a linha Stance, tá? Gente, eu escolhi o Lotus do Oriente, mas toda essa linha é maravilhosa. Mas esse, pra mim, tem esse cheiro de refinado suave, sabe? Que é um floral limpo e fresco. Não é doce. Ele tem um azedinho, um frutado azedinho que dá suculência e um cheiro, assim, que me remete não só a flores, tipo uma fresia, que também tem esse lado de frescor, azedinho. Algo que remete a frutas vermelhas também, sabe? Como eu sinto nele, uma sensação é... efervescente. Não chega a ser igual a perfumes que levam nota de champanhe, mas ele tem umas borbulhas, uma coisa assim que me faz pensar em uma bebida, sabe? Em um drink, alguma coisa assim. Um adocicado na medida, nada enjoativo, muito menos doce do que o primeiro. Então, se você não gosta de doce de jeito nenhum, o primeiro pode ser que te incomode. Esse não tem doce, ele tem um adocicado, é diferente. É só aquele fundinho, né? Que traz suavidade, que traz leveza. E ele tem uma pegada, assim, também de cheiro de banho chique. Banho de hotel, com sais de banho. Eu gosto muito da pegada do Lapiel. Não sou fã de hidratantes, mas os hidratantes dessa linha, pra quem ama a pele mais pesada, aquela hidratação potente, vai gostar muito. Quem mora no sul, Tina, fica ligada, que tem aqueles períodos de frio muito intenso, né? Eu não sei se em outros lugares do Brasil, não sou viajada, infelizmente, tem esse lance do frio mais intenso. A gente pensa logo no sul. Mas eu acho que o centro-oeste tem umas regiões, assim, de serra, que fica bem frio, né? Então, é interessante. Ah, aqui no Rio tem Petrópolis, né? Teresópolis, que é a serra, que também fica frio. Aí, precisa de um hidratante mais potente, né? Senão, a pele fica até russinha. Então, é bom colocar um hidratante mais pesado. Então, essa linha Lapiel também super indico pra vocês. E o meu cheirinho de menina rica é esse daqui, que é o Lotus, né? Lotus do Oriente. Suculentíssimo. É o adjetivo que eu escolhi pra esse aqui, da La Rive, que é o Crazy in Love. A La Rive lançou alguns body splashes, mas não ficaram famosos. Tem vídeo aqui no canal de eu falando de toda a linha. É só pesquisar Body Splash La Rive, perfumando-se, que vocês caem nesse vídeo. E eu apresento pra vocês as quatro fragrâncias que eles lançaram. Não sei se lançaram mais coisas, mas lá eu conto direitinho. Esse daqui é o Crazy in Love. E sabe o que é legal? Eles funcionam tanto pra pele quanto pro cabelo. É Body in Hair, ó, mist. Então, é aquele tipo de perfume que você pode colocar no cabelo, que não vai estragar, não vai ressecar, porque ele tem uma formulação própria pra ser aplicada no cabelo. Então, para de borrifar o seu perfume no cabelo. Pode ter um perfume só pra isso, né? Ou um body splash, assim, Hair Mist também. E, gente, eu sou apaixonada no cheiro deles. Todos, pra mim, são muito gostosos. Só tem um que é bem abaunilhado e que não é muito a minha vibe. Mas os outros, nossa, tem um também que é Mind, alguma coisa. Eu sou péssima com o nome. Mas é um verde que também é muito bom, mas ele é um pouco mais refrescante. E esse tem mais essa pegada de cheiro de perfume importado, de cheiro rico. Não acho que eles sejam inspirados em perfumes importados. Mas, se for, deve ser inspirado em body splash, porque eles são todos refrescantes, todos com esse cheiro de banho no final. Só que, assim, esse rosinha, né, ele tem essa pegada do floral delicado, daquela fruta mais fresca. Então, ele não fica, como é que eu vou dizer, com aquele puro e clássico cheiro de sabonete. Ele é mais trabalhado, mais refinado. Por isso que eu tô colocando ele nessa temática hoje, no cheiro de moça rica. Tá? Que parece que você tá com um perfume, assim, estilo Burberry Brit, né? Que é aquele mais refrescante. Ou estilo Idolaura. Olympia Blossom. Sabe esse tipo de perfume? Ele não parece nenhum desses, tá? Mas ele tem a mesma pegada que eu acho que todos têm. Que é esse frescor refinado, com floral refinado. Só que esse aqui sendo um pouco mais frutado, né? Dá uma pegadinha cremosa ali no meio. Os outros eu não sinto tanto. Mas é muito gostoso, muito bom. Eu acho que ele fixa bem pra cebola splash. Mas não tanto quanto os outros que eu vou falar pra vocês, tá? Ele deve durar aí umas de duas a quatro horas. Dependendo da pele. Agora, vou colocar pra vocês um que tá saindo de linha. Mas vocês ainda encontram lá no site da Rinode. Que é o Sense Naturals. Não. É o Sense Floralis. O Naturals acho que é o verde. Eu tenho os três. E eu gosto muito dos splashes da Rinode. Mesmo eles não serem tão famosos. As pessoas, às vezes, nem sabem que a Rinode tem uma linha de splash. Mas eles estão descontinuando essa linha. Pode ser que venha novidade. Se vier a novidade, eu vou trazer pra vocês. Mas, a princípio, essa linha aqui já nem tem no catálogo. Tem ainda no site, né? Naquela rapinha de tacho. Aqui na descrição eu deixo o link da minha consultora, que é a Mili. Se você quiser comprar no site, pode comprar dentro do espaço dela. Que aí, além de dar aquela moral pra parceria do canal, você também vai ter um suporte maior. Caso você precise. Ela consegue acompanhar o pedido pra você. Esse tipo de coisa, né? Você não fica ali só à mercê do automático, das mensagens automáticas do site. Ali você tem uma pessoa que te dá suporte. E esse aqui, eu já comentei até em outro vídeo com vocês. Tanto que é o que eu mais usei. Embora eu não ter usado muito também. Mas é o que eu mais usei, porque ele lembra o Love Lily. Eu adoro o Love Lily. Ele não é idêntico, tá? Mas ele lembra que é aquele floral fresco, adocicado, rosado. E com uma sensação aveludada. Que tem lá no Love Lily. Quem conhece, né? Do Boticário, aquele Lily rosa. Ai, gente. Ele é muito gostoso. Mas ele é super, super, super fraco. Sai muito, muito rápido. Então, eu nunca quis comprar, tá? Porque é um perfume de 200 reais. Que dura uma hora, duas horas na minha pele. Não compensa pra mim. Não estou dizendo que ele não vale, tá? Gente, estou respeitando ali a obra-prima do Boticário. Só que assim, pra mim, acabava não compensando ter um perfume caro que saía rápido. E eu gosto do Senso Floralis porque ele também sai rápido. Não é uma bomba. Mas ele dura mais do que o Love Lily supostamente duraria, né? Das vezes que eu experimentei, porque eu nunca tive. E ele tem um cheiro muito gostoso naquela pegada ali do floral rosadinho, né? Aquele cheiro de rosas limpas. Não tão frescas. É mais a essência de rosa. Sabe o que tem a diferença? Se você cheira a rosa no buquê, ela tem um cheiro. Se você sente alguma coisa que é de rosas, feita a partir da extração ali do perfume, né? Do óleo essencial e tal. É um cheiro diferente. Não é? Não é verde, né? Aquele cheiro mais adocicado, aveludadinho, igual tá aqui, tá? Então, pra quem curtir essa vibe mais delicada, vai gostar muito desse Senso Floralis. E tem o Flor de Pitaia, que eu já fiz até um vídeo falando dele aqui pra vocês. Que eu acho que ele tem muito essa pegada princesa, né? Até um pouco mais, além desse cheirinho, assim, de perfume sofisticado e rico, ele tem essa leveza dos perfumes de princesa. Com uma doçura bem especial, assim, também não sendo baunilha, caramelo, coisa de comer. E sim essa doçura de fruta. Ele tem flor de pitaia. Eu até comentei lá no vídeo que eu não conheço a fruta pitaia, nunca comi. Mas que muita gente fala que não tem gosto e nem cheiro. Mas tudo de pitaia é muito gostoso. E puxado pra essa sensação adocicada, né? E até levemente cremosa. Com um fundo azedinho, que fica muito bom. Gente, tudo que é adocicado e fresco, com um toque azedinho, fica suculento, que dá uma vontade de beber. E ele não tá ácido, ele não tá ardido, sabe? Que geralmente perfume um pouco mais barato, que tem essa característica azedinha, acaba ficando assim, ou ácido ou ardido. E aí não fica natural, fica sintético, né? Fica aquele cheiro fake. E esse não tem. Esse tem uma vibe, assim, mais natural. Então eu me encantei. E ele é lançamento. Então esse vocês encontram no site. Eu deixo o código da Laura aí pra vocês conseguirem descontinho comprando pelo espaço dela. Na verdade não é espaço. Você compra no site da GQT, mas coloca o código de consultora no final da compra, porque aí dá bom, né? Você consegue comprar com desconto também na tua próxima compra. E é o mesmo esquema, gente. Dentro da consultora, se der algum problema, ela consegue te dar um suporte. No site geral, se você compra e dá algum problema, é dor de cabeça. Vai ter que cair lá no reclame aqui depois. Então é bom a gente sempre comprar dentro do espaço de alguma consultora, porque tem suporte. E claro, né? Que eu não sou falsa. Você tá ajudando a parceria do canal também. E esse aqui, que é lançamento, eu amei, tá? Eu tenho esse e tenho o de limão, que é outra delícia. Mas o de limão já é uma pegada diferente. Pro vídeo de hoje eu escolhi esse flor de pitaia, tá bom? E outra coisa, gente. Ele tem uma projeção muito alta. A fixação não é tão alta assim. A fixação dele é entre 3 horas, 4 horas. Bem de body splash, né? Não é aquele tão potente. Ele é bom pra ser um body splash. Mas não é tão potente assim. Mas a projeção dele vai longe, tá? É daqueles que você coloca na sala e na cozinha. Alguém fala, não tá perfumada. E eu gosto, né? Eu gosto de perfumar que aparece. E como ele é suave, é um desses que aparece sem incomodar. Então você pode usar de boas, tá? Porque as pessoas vão sentir que você tá cheirosa, mas não é nada que vai ficar assim. Um cheiro muito doce, enjoativo. Um cheiro muito amadeirado, forte. Que dá dor de cabeça. Porque é um cheirinho de fruta. É um cheirinho gostoso. Um cheirinho fresco, leve. Então esse foi o vídeo de hoje. Deixa eu te mostrar meu batom. Acho que foi esse aqui. Deixa eu ver se eu peguei o certo. Não, esse é o escardo de absoluto. Foi um desses da microplastia. Foi o rosê delicado. Hoje eu tô com o rosê delicado. Olha que lindinho. Ele é bem seco. Vocês estão vendo aí que ele marcou aqui meu lábio, ó? Se eu fosse pra rua, eu ia passar um balme, tá? Então eu usaria um balme. Pode ser esse aqui, olha. Cadê meus balmes? Cadê meus balmes? Perdi. Gente, eu dei uma arrumadinha aqui na penteadeira e não sei mais cadê minhas coisas. Mas eu costumo passar um balme. Ah, eu acho que tá aqui dentro. Ah, achei. Eu costumo passar um balme quando o batom é assim, ó. Mais ressecado. Porque aí não fica fazendo essas linhas. Mas como eu não passei nem antes e nem depois, aí olha como já melhora, ó. Viu? É aquela aparência de lábios de quem precisa beber água. Some. Então assim, eu gosto dessa linha microplastia. Mas muita gente não curtiu por conta dela deixar o lábio assim mais ressecado. Mas sabe qual é a vantagem? Ele segura. Ele não sai. Ele não borra. Você come, você bebe. E ele fica no lugar. Então por isso que eu gostei dessa linha. Aí pra alguns que são muito ressecados, eu uso o balme. Tem outros que nem precisa. Já fica bom, tá? Mas aí já estou te avisando se você quiser conhecer essa linha. Porque realmente as pessoas não curtiram ele ser tão sequinho. Mas vai de gosto. Eu particularmente gostei e achei o tom bem bonito. Gente, foi isso. Não mais a gente vai se falando nos nossos próximos vídeos. Um beijo grande e carinhoso especial pra vocês. E é isso. Dá um recado? Curte esse vídeo. Se inscreve no canal. Não mais a gente vai se falando. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau.